Quadrilha é bom, quadrilha é dança aqui na aldeia Na capta, no setão topo quadrilha, todo mundo vai dançar E quadrilha é bom, quadrilha é bom Quadrilha é dança aqui na capta No setão topo quadrilha, todo mundo vai dançar Bota as mãos pra cima, vem dançar nas cadeiras Dá uma meia volta sem sair, já vem cadeira Torna aí pra lá, torna vir pra cá Não balancei com o seu, agora, agora Agora, peço Balanceiro na usina, eu não, meu bem É danado pra roubar, eu não, meu bem Mas quando não é uma balança, eu não, meu bem Ele rouba do olhar, eu não, meu bem Balanceiro na usina, eu não, meu bem É danado pra roubar, eu não, meu bem Quando não é uma balança, eu não, meu bem Ele rouba do olhar, eu não, meu bem Mas balanceiro na usina, eu não, meu bem É danado pra roubar, eu não, meu bem Quando não é uma balança, eu não, meu bem Ele rouba do olhar, eu não, meu bem Mas balanceiro na usina, eu não, meu bem É danado pra roubar, eu não, meu bem Que de roupa do olhar eu vou Muito obrigado a todos vocês E vocês são minha gente Muito bem Por isso uma força me leva a tocar Por isso uma força estranha vai Por isso que eu canto não posso parar Por isso essa voz, essa voz tamanha Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força estranha Por isso eu não posso parar Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força me leva a cantar Por isso uma força me leva a cantar E aí 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 Amém. Amém.